Quem nunca, quem nunca Onde andará você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Vem comigo! Será que você não tem dó de mim E estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade eu vou morrer Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Eu quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco que acabou Como eu queria, menina, ganhar meu sabor Venha, menina, correndo, me dá teu amor Venha, menina, bonita, logo eu tô de mim Não seja menina, malvada e não faz assim Comigo não Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Sara, oh, Sara Nada me para eu te deixar Sara, oh, Sara Porque a vida sem você não dá Sara, oh, Sara Nada me para eu te deixar Sara, oh, Sara Porque a vida sem você não dá Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa gaiola Bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que me quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Sou bisoleiro, bisoleiro do amor Eu me enfrento perigo, baleando o arco Sou bisoleiro, bisoleiro do amor Eu me enfrento perigo, baleando o arco Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, não morrem o meu coração Vou andando sem destino, por qualquer lugar que vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou bisoleiro, bisoleiro do amor Eu me enfrento perigo, baleando o arco Sou bisoleiro, bisoleiro do amor Eu me enfrento perigo, baleando o arco Bora, balear! Bora, Zé! Simbora! Galera, essa é a minha galera show! O calor penetrar, lamba te iluminar A canção nos levar pro caminho do sol E só nos levar pelas águas do mar Nessas ondas orar, um pedaço de nós O calor pra sentir, lamba te colorir Tua força sair, na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar Lamba amor que chegou, o momento de amar Vem pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Chega aí, chega aí, chega aí É pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Essa é a volta, pega sua pai Alô, meu prefeito André Esse é show da moçada aí do pavilhão Dançando a garradinha, tô gostando de ver E quem nunca dançou essa aí Vai, vai, vai relembrar aquele sucesso Dançando lambada Eu vou deixar com vocês, canta aí, vai Chorando se foi Chorando se foi Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele Aonde vou ter A recordação vai estar pra sempre Dança só o mar Guardarei no olhar O amor vai se perder Lombando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante Oi, ei Ai, ei, 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 ei Ai, papai Abre, ei, 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 ei word Tô, 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 tê, ei Sobre, vem, do André É a primeira, Catarina Dança não, 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 não Metal era show Mais uma vez agradecer aqui a prefeitura